Para sentir a grandeza, a beleza do meu país Mas está uma só condição, é ser brasileiro e ter coração Oh, nossas flores são tão raras Nossas noites são tão claras Isto é o meu Brasil Oh, nossos rios, nossas cilhas e matas Esses montes, essas lindas cascadas Isto é o meu Brasil Oh, minha terra brasileira Ouve esta canção ligeira Que fiz louco de saudade Vem, estande as cordas dos seus violões E canto teu canto de amor Que vai fundo nois corações Vem, estande as cordas dos seus violões E canto teu canto de amor Viva e fundo nois corações Vem, estande as cordas dos seus filhos Vem, estande as cordas dos seus filhos Obrigado.